Good evening everyone, good evening everyone, começando mais uma live class aqui no canal Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos, é um prazer estar com você aqui. Hoje, uma aula muito importante, simples, mas muito importante, muita gente erra, por isso eu trouxe mais uma vez aqui, como falar as horas em inglês. Dicas de ouro, você que está chegando agora, deixe aqui o seu recado no chat, escreva aí o seu nome e a sua cidade, de onde você está teclando. Estamos aqui, Maria Sueli está aqui, Gildete Alencar também está aqui, tem mais gente aqui que entrou. Roberto de Souza de Jaboatão dos Guararapes, é isso mesmo. Marli de Sorocaba, escrevam os seus nomes e as suas cidades, eu sempre dou um minutinho ou dois, porque o YouTube demora de um minutinho a dois para distribuir a live para todo mundo, avisar que nós começamos. Enquanto o YouTube vai avisando e vocês vão deixando seus nomes aí, preciso te lembrar que em breve abro mais uma turma do meu curso fechado, do treinamento Inglês Minuto, para estudar comigo com desconto. É só clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então aqui no chat tem o link para entrar no Grupo VIP, só lá que você vai ter acesso ao desconto. Quem está chegando aqui? Tem uma galera aqui já, ó. Selis Santos do Rio de Janeiro, Elisângela Rocha de Curitiba, Aparecida Gonçalves de Ourinhos, São Paulo, Isabela Freitas do Acre, Juliette Alencar é de Mateiros, Tocantins, região do Jalapão, muito bonito aí, muito legal. Ingrid Gonçalves também, Maria Fátima dos Santos, Maria Fátima de Rondônia, galera de Rondônia, prazer em recebê-los aqui. Renato de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Flávio da Silva de Massachusetts, United States, Ok, Luísa Brunet, ok, quarter to eight right now, kind of that, ok. TH, vamos chegar no TH um dia, vou fazer uma aula especial sobre isso, viu, Sérgio? Maria Sueli, Selis Santos, Ingrid, galera chegando aqui, muito legal, vamos começar então, vamos aí ao nosso quadro, As Horas em Inglês, As Horas em Inglês. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é como você pergunta as horas em inglês. Te dou aí cinco opções. A primeira, mais conhecida, What time is it? What time is it? Com essa entonação, What time is it? What time is it? Cai um pouquinho no final. What's the time? What's the time? A terceira, Have you got the time? Have you got the time? Do you have the time? Do you have the time? Can I get the time? A mais famosa, What time is it? Veja que o T de what e o T do time, eles ligam, eu faço um T, só falo, What time? What time is it? E time, bem longamente, a palavra mais forte aí, dessa pergunta, fala assim, What time is it? What time is it? Famoso que horas são. Cinco maneiras de perguntar as horas em inglês. Você vai se deparar, na maioria das vezes, com essas perguntas aqui. Mas, obviamente, começamos com What time is it? E aí, começamos com as horas cheias, que são as mais fáceis, né? Sempre que eu não vou falar uma hora cheia, eu falo o número, referente à hora, e no final, O'clock, que é a hora cheia, o famoso 00 do relógio. Alguém pergunta, What time is it? Ou então, What's the time? Do you have the time? Have you got the time? Can I get the time? Aí você responde, It's ten o'clock, It's five o'clock, It's nine o'clock, It's one o'clock. É só colocar o número, referente à hora, e o'clock, quando a hora é cheia. Ok? É muito importante dizer que o padrão para a hora, na maioria das vezes, ele é de 1 a 12. Ok? De 1 a 12. Aquele padrão do Brasil, aqui nós colocamos 22 horas, 21 horas, 24 horas, em alguns lugares do mundo também, ele não é tão usado em inglês. Nós vamos chegar nele aqui, nessa aula. Então, quando eu falo hora cheia, é só o número da hora, de 1 a 12. Ok? Isso eu uso tanto para o dia, quanto a noite. De 1 a 12. E o'clock, o'clock, para a hora cheia. Agora, quando eu vou falar dos 15 minutos passados de uma hora, ou faltando 15 para fechar, essa hora, o que eu faço? Olha a primeira aí, alguém me pergunta, What time is it? eu digo, it's 6.15, muito importante dizer, it's, ele tem que chegar antes do horário, eu não falo apenas do horário, eu coloco um it's antes, que é o famoso é, ou então são, dependendo da hora. Primeiro, 6.15, 6.15. Ou então, a quarter past six. Nossa, teacher, que difícil, isso é, a quarter past six. Fala 6.15, não é só a tradução, 6.15, né? Ok? 6.15. Judete, vou chegar aí, após as 12, eu vou chegar aí, nós vamos chegar nesse ponto aí, fica comigo que nós vamos chegar. Ok? 6.15, 6.15. A quarter past six. Quarter significa quarto. A quarter past six, esse a, entre parênteses, ele é opcional, posso usar ou não. A quarter past six. Um quarto passado da seis. Você pode deparar com alguém falando quarter past six. É um pouco mais complicado, mas é possível, então você tem que saber. E 6.45, famoso 15 para 7, 6.45, igual português, 6.45. 6.45, eu não coloco o and, em português eu falo 6 e 45, mas em inglês eu não coloco o and, que significa e, não coloco. 6.45, muito simples. Ou então, a quarter to seven, ou então just quarter to seven. Quarter é quarto, e o to é o para, então é um quarto para as sete, um quarto de hora, 15 minutos, por isso que é quarter, ou então em vermelho, você pode se deparar com pessoas falando a hora desse jeito. Então, 6.15, 6.15, ou então, quarter past six, um quarto passado da seis, vulgo 6 e 15. Esse a é opcional, entre parênteses, não preciso usar. 6.45, 6.45, ou então, quarter to seven, um quarto para as sete. Então, o segredo aí é o past e o to. O past é passados, minutos passados daquela hora, e o to, minutos que faltam para aquela hora. Ok? E posso usar com qualquer outro número aí, no lugar dos seis. 7.45, 12.45, 11.15, a quarter past eleven, a quarter to twelve. Aí você tem que, né, lembrar que o past são minutos passados daquela hora, e o to são os minutos que faltam para chegar na próxima hora. Novamente, ó. Past, minutos passados da hora corrente. To, minutos que faltam para chegar na próxima hora. Bem claro assim, né? Ok? Já vou fazer uns testes com vocês aqui. Agora, os 30 minutos. Falei da hora cheia, falo dos 15 minutos, falei dos 15 minutos que faltam para chegar na próxima hora, e agora vamos nos 30 minutos, a famosa meia hora. Alguém pergunta, What's the time? Do you have the time? What time is it? Você fala, seis e meia? Six thirty, six thirty, seis e trinta. Do jeito que nós falamos em português. Não tem o and. Nós falamos seis e trinta. Six thirty, sem o and. Ou então, a half past six. A half past six. Half significa metade. Eu não falo esse L, ó. Half. Olha a pronúncia. Half. Ela não falou half nem health. É half. O L não tem som aqui de L do português. Half past six. Ou então, a half past six. Past, você já sabe. Eu uso para falar de minutos que se passaram da hora corrente. Então, half past six é metade passada das seis. Não é tão comum para nós formos português, mas é uma maneira de falar. Esse a, entre parênteses, é opcional. Você não precisa. Desse a. quiser falar a half past six, ou simplesmente half past six, tudo certo. Ok? E o nosso tradicional, número da hora mais o trinta, que é thirty. No problems. É a maneira mais fácil. Eu sempre uso essa primeira, eu não uso a segunda. Vou confessar para você aqui. Mas, a segunda é uma maneira muito usada também. Então, se eu quiser colocar qualquer hora trinta, coloco aí. Cinco e meia. Five thirty. Duas e meia. Two thirty. Dez e meia. Ten thirty. Ou então, dez e meia. Half past ten. Metade passada das dez. Dez e meia. Ok? Muito importante. Continuando. Agora, vamos falar das horas quebradas. As horas quebradas. Horas que não são com quinze, né? Quinze passados, ou faltando quinze para completar a hora. Não são horas cheias, não são horas com trinta minutos. Aliás, esqueci de colocar um lembrete. O o'clock, você só usa para a hora cheia. Tá? Hora em ponto é outra coisa. Vamos lá então. Alguém te pergunta, what's the time? Do you have the time? Have you got the time? Can I get the time? What time is it? Aí você manda, seis e vinte e cinco? It's six twenty-five. Oito e cinco? It's eight ou five. Agora, muito importante. O que que é esse ou antes do five? Esse ou é o mesmo que o zero. Eu não falo it's eight zero five. Eu falo it's eight ou five. Muitas vezes em inglês você usa o ou para falar que é zero. Tá? Muito importante dizer. Muitas vezes esse ou é o zero. Então, it's eight ou five é oito e cinco ou são oito e cinco. Muito importante se eu trocar aí, né? Para, por exemplo, oito e dois. It's eight ou two? Sempre que tiver o zero antes do cinco, antes do dois, antes do três, antes do sete, antes do nove, né? Horas abaixo de dez minutos. Eu falo ou. Nine forty two. Nine forty two. Nove quarenta e dois. Igualzinho o português, né? Two fifty one. It's two fifty one. É duas e cinquenta e um. It's. Não esquece do it's. É legal usar o it's. Então, It's six twenty five. It's eight ou five. Cuidado aí, o zero antes do, né? Quando eu tenho o zero, eu falo ou. Detalhe, tá? Apenas o zero antes de números de um a nove. Tá? Nesse caso, é de minutos apenas, não horas. It's nine forty two. It's two fifty one. Essa é a maneira mais simples de falar as horas, mas, novamente, lembra aquela história do past e do to que eu usei para os quinze minutos? Quinze minutos passados ou quinze minutos para a próxima hora? também eu uso em inglês. Olha só. Então, vamos montar. São as mesmas horas que eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui com o past e o to. Então, vamos lá. O segredo é esse aqui. Para minutos de um a trinta, eu uso o past. Para minutos de trinta e um a cinquenta e nove, eu uso o to. Olha só. A primeira é, o seis e vinte e cinco, que nós falávamos six twenty-five, eu posso falar it's twenty-five past six. São vinte e cinco passados das seis. Oito e cinco, it's five past eight. It's five past eight. Aqui nós falamos it's eight ou five. Para mim, é muito mais simples. Mas, it's five past eight. Então, minutos de um a trinta, daquela hora, eu uso o past. E agora, para minutos de trinta e um a cinquenta e nove, eu uso o to. Nine forty-two, aqui, né, nine forty-two, it's eighteen to ten. São dezoito para as dez. Já uso a próxima hora. Ó, veja ali, eu coloquei até uma setinha, né, para você não esquecer. It's eighteen to ten. Ela falou eighteen to nine. Muito importante. Ok? Muito importante. E a última, two fifty-one, que nós fizemos aqui, two fifty-one, it's nine to three. São nove para as três. Simples assim. Então, quando eu quero falar que falta minutos para chegar na próxima hora, eu uso o to e a hora que você vai chegar, não a hora atual. Ok? Minutos passados, eu uso o past. E agora? Muito importante. Doze horas. Twelve o'clock. Twelve o'clock. Twelve o'clock. Doze horas. Muito importante. Para eu falar meio-dia e meia-noite, ambas são twelve o'clock. Mas se eu quiser especificar, porque às vezes está tão implícito, é noite. Alguém pergunta, what time is it? Ah, twelve o'clock. Doze, né, doze horas. Estados Unidos, eles usam de um a doze, não usa de um a vinte e quatro. Tá? aquele sistema que nós usamos no Brasil. Eles usam PM, AM, como você está vendo aí, logo abaixo. PM, AM. Quando eu falo twelve PM, eu falo meio-dia, midday, ou então noon. Então, o meio-dia é twelve PM. Em inglês, midday, ou então noon. Noon, teacher, que estranho. Qual é essa palavra tarde em inglês? Afternoon. É depois de noon. É depois do meio-dia. É tarde. Afternoon. Então, twelve PM, ou twelve o'clock, eu posso falar como meio-dia, mas especificando midday, meio-dia, noon, meio-dia. E meia-noite, teacher? Logo abaixo, twelve AM, midnight, que é a meia-noite. Ambas, se, né, no contexto, eu não precisar especificar que é PM ou AM, eu falo twelve o'clock. Simplesmente. Mas aí vem a pergunta, quando é que eu uso PM, quando eu uso AM, logo após a hora cheia? Ou hora com minutos também? Dá uma olhadinha aqui. AM or PM? Vamos lá. Eu uso AM entre zero hora, a famosa meia-noite, e onze e cinquenta e nove do dia. Ou seja, o AM é aquela começo da madrugada e amanhã, a parte da manhã. O PM, ou PM, eu uso entre o meio-dia e as onze e cinquenta e nove da noite, é tarde e noite. Então, se eu falo eleven AM, onze da manhã. Se eu falo eleven PM, onze da noite. Ok? Então, novamente, AM, madrugada da manhã, da zero hora, da meia-noite, até as onze e cinquenta e nove desse dia, né? Minutinho antes do meio-dia. E o PM, entre o meio-dia e as onze e cinquenta e nove da noite. Ok? Coloquei zero, zero aqui pra você se ligar que é a meia-noite, tá? Mas seria doce também, só pra facilitar. Então, pra ficar fácil, AM or PM? Se eu falo three PM, são três da tarde. Se eu falo three AM, é três da madrugada. Se eu falo nine AM, são nove da manhã. Se eu falo nine PM, é nove da noite. então novamente aqui é o macete pra saber do AM e PM. Por que o gringo não vai usar aquele sistema nosso vinte e duas horas? Dezenove horas? Quatorze horas? Não acontece assim. Quatorze horas? Two PM. Dezenove horas? Seven PM. Vinte horas? Eight PM. Então, é legal você ficar amigo disso aqui, porque você não vai encontrar, raramente vai encontrar esse sistema parecido com o do português aqui. Né? Ok? Continuando. Agora vamos fazer um quiz. Eu vou testar os seus conhecimentos. Eu quero que vocês escrevam nos comentários, ok? A hora. Mas antes disso, só avisando você, lembrando, ok? Que em breve eu abro mais uma turma do meu curso fechado, o Inglês Minuto, pra você estudar comigo na minha plataforma de estudos fechada com desconto. Clica aqui embaixo no... na descrição do vídeo ou então aqui no chat, ok? Você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai aguardar e você vai ter acesso a desconto e vai saber mais do curso. Então, eu te convido a conhecer o meu treinamento fechado, plataforma fechada para alunos, ok? Vamos lá então, voltando aqui. Vou fazer um quiz com vocês, uma pequena avaliação. Vou mostrar um horário aqui, eu quero que vocês escrevam essa hora no chat. Vamos lá? Are you ready? Let's go. It's... What time is it? Escrevam aí no chat. Escrevam. Estou aguardando. Tem uma galera aqui assistindo e eu sei que vocês vão escrever e eu vou corrigir com vocês. What time is it? It's... Escrevam aí no chat. Estou aguardando. Aluno bom é aluno que participa. Estou aqui aguardando a sua resposta. Escrevam aí. Tem uma galera comentando, então eu quero que você escreva por extenso. Você que já aprendeu aqui comigo, escreva essa hora aqui no chat. What time is it? Como é que se escreve 6h40? Em inglês. Não coloquei AM nem PM. Eu quero que você fale a hora pra mim. Estou aguardando. Escreva no chat aí. Aí. Gilderita Alencar escreveu. Quem mais aí? Ok. Meg May. Sérgio Assis também escrevendo aqui. Vamos participar, galera. O importante é participar. Mauro César também. Estou esperando. Estou esperando porque eu quero que todo mundo participe. Você que está assistindo aqui, vamos participar. Ok? Good. Vamos lá então. Vamos checar aqui. It's 6h40 ou então 20 to 7. Ok? Eu não coloco A 20. Não tem esse A antes. Right? 6h40. Cuidado se 40 é 40. 14 é o 14. Right? Então, it's 6h40. Mais uma hora aqui. Vamos participar, galera. Mais uma aqui. What time is it? Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto vocês respondem. What time is it? What time is it? Do you have the time? E aí? What time is it? 10h05. Como eu falo em inglês isso? What time is it? Sempre dou um minutinho aí para a galera responder. Porque às vezes demora para chegar, né? Dependendo aí do horário que você começa a assistir. Geraldo respondendo. Vamos lá, galera. 10h05. What time is it? Do you have the time? Ok, ok, ok. Do you have the time? What time is it? Vamos lá, então. Ok, vamos lá. It's 10h05. Or 5 past 10. A galera aqui acertou. Geraldo acertou. Sérgio acertou. O Mauro provavelmente digitou errado, mas ele quis escrever 10h05, com certeza. E é, a Maggie May também acertou. Eu falo, it's 10h05, or it's 5 past 10. Então, novamente, aquela manha. Minutos aí no comecinho, né? Da hora aí. Fez os 10 minutos. Do 1 até o 9, eu coloco-se O antes do número. Right? Very good. Very good. Galera acertando aí. Fico feliz. Essa aqui. Not this one. Essa aqui. Essa aqui. What time is it? What time is it? Essa aqui. What time is it? Essa aqui, ó. Essa aqui eu quero. What time is it? Não, Judete, você não errou. Você falou 10h05, correct? E aí? E aí? Galera respondendo. O Sérgio respondeu. O Maggie May respondeu. Ok. Vamos lá, então. Essa aqui. Alguém respondeu aqui, ó. A quarter past nine. A quarter past nine seria 15 passados das nove. Então, seria nove e quinze. Nesse caso aqui, a quarter to ten. Eu tenho que usar o two que é o para as dez. Right? Good. Muita gente acertando aqui. Parabéns, parabéns. Nine forty five. A quarter to ten. A quarter to ten é um quarto para as dez. Ok? That's it. Very good. Agora, essa aqui. E aí? Como eu falo essa hora aqui? What time is it? What time is it? What time is it? Essa aqui é pegadinha, hein? Pegadinha essa aqui. Muita gente erra. What time is it? Do you have the time? Rogério respondeu. Do you have the time? What time is it? E aí? Eight, eight, e aí, gente? Oito e cinquenta e um. E aí, gente? Vamos lá. Eight fifty one. Or nine to nine. Eight fifty one. O famoso oito e cinquenta e um. Ou então, nine to nine. Nove para as nove. O par é o tu. Lembrando que essa aula vai ficar gravada. Depois você reassiste. Dê prints da tela para você não errar. Realmente é uma quantidade enorme de pessoas que se confundem a falar a hora em inglês. Mas esse primeiro padrão aqui, parecido com o português, é aquele que você não erra. Né? Right? Eight fifty one, nine to nine. E o timinho aqui? How can you say that? What time is it? Essa eu quero que vocês... E aí? Eu posso falar que it's twelve a.m.? Posso, mas eu quero que vocês me falem o horário por extenso. E aí, gente? Geraldo fala na hora de escrever que pega. Com certeza, Geraldo. E aí? Eu posso falar. It's twelve a.m.? Beleza. Mas e aí? Como é que eu falo? Uhum. Vamos lá. Aqui é bem legal, né? Essa aqui é bem interessante. A galera responde. Essa aqui é um desafio, hein? Não respondi por medo, mas seria o primeiro. Não tenha medo, não. Responde o que você achar que é e pronto. O importante é participar. Depois você aprende. Se você errar, você aprende. E aí, gente? Twelve a.m. Tá, galera, se arriscando aqui. O importante é se arriscar. Eu adoro o pessoal que se arrisque. Olha lá. Vamos lá, então. Olha só. It's midnight. É meia-noite. Twelve a.m. É o midnight, que é meia-noite. Twelve p.m. Seria o midday. Ou o noon, que é o meio-dia. Se você falar twelve a.m., não tem problema. Mas eu queria que você escrevesse o famoso meia-noite. Hã? Ok? Eu não coloco o o'clock. Não falo midnight o'clock. Não falo midday o'clock. Não é necessário. Right? Se eu falar it's twelve o'clock, tudo bem. Tá? Posso falar. Right? Right? That's it. Fifteen to ten. Maju, também pode. Mas não é tão usado. A quarter to ten é mais usado. Mas não seria errado. Tanto que eu nem coloquei fifteen to ten. Mas é um padrão que também é aceito, mas não é tão comumente usado. Ok? Por isso que eu não coloquei. Right? Twelve a.m. Então, é o seguinte. Muito importante você reassistir essa aula. Muita gente erra, mas é uma coisa simples, como você viu. Muito simples de montar. Muito fácil. Eu quero que você compartilhe essa aula com seus amigos. Sente o dedo no like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. É muito importante que você faça isso. Ativar o sininho para receber notificações. E amanhã eu tenho uma aula sensacional. Não perca a aula de amanhã. É uma aula sobre combinações de verbos. Pelo que eu sei, até agora eu não encontrei nenhuma aula dessa que um YouTube brasileiro tenha feito. Ok? São seis combinações de verbos. Quer sair intermediário? Quer melhorar o seu inglês? Assista a aula de amanhã. Quero agradecer a você por ter participado dessa live. Sem antes, né? Não posso esquecer aqui. Entre no grupo VIP aqui embaixo. Para você entrar no grupo VIP do WhatsApp para ter acesso ao meu curso com desconto. Ok? Quero agradecer a você que participou dessa live mais uma vez. Thanks a lot. See you tomorrow in our next class.